Dia do Vampilhador Império das Nozes aberto Preciso focar! Creme de milho é a segunda coisa mais difícil de empilhar Qual é a primeira? Bola de gude Ai, eu adoro bola de gude Você tinha que gritar bola de gude Eu não gritei bola de gude É assim que eu grito bola de gude Bola de gude! Para de gritar bola de gude, eu te faço engolir uma bola de gude Desculpa! Senhora mãe do Nestor, eu não tive intenção de gritar na loja Silêncio! Esse é o reverendo falador, guru da comunicação Ele vai dar um jeito nesse caos de mercado e atrair clientes É um prazer te conhecer, viu? Nossa, que aperto de mão Eu já não conheço você de algum lugar Talvez já conheça o meu trabalho Chegue, abale, afeiçoe É um sucesso de venda Os comunicadores são o futuro das grandes lojas E esse mercado precisa de mais um Faz todo sentido Todos adoram um bom olá Menos eu Nem pense nisso Olá Muito bem, Nestor Tem 30 segundos pra fazer sua mãe falar a palavrinha Olá Vai! Ao invés de tchau é... Sai! O que falar pra quem a gente conhece? Pra fora! Um cumprimento amigável Passa! Não pode passar Não me diga o que fazer Consiga mais clientes Custe o que custar Precisa achar o recepcionista perfeito Alguém que adore o império das nozes mais do que ninguém Essa não! Já tá quase na hora do fim do meu turno! Meu dia de trabalho tá quase acabando Mas eu volto logo, não vou ficar chorando Eu não vejo a hora de amanhã voltar Às oito em ponto Eu venho trabalhar Ele sempre faz isso? Todos os dias Então, ele é o recepcionista Sério? Demais! Mas e quanto a empilhar? Ainda pode continuar É só organizar o seu tempo Não! O recepcionista é a única coisa que pode salvar esta loja Então, tá na hora do juramento do recepcionista Você, Esquilo Inquieto, promete receber os clientes e ser sempre cordial? Claro, mas é que eu... E promete abrir mão das outras atividades que possam interferir na recepção dos clientes, incluindo empilhar? Eu não sei se posso ficar sem empilhar Esquilo, você pode salvar esta loja? Beleza! Pelo bem dessa loja, serei o recepcionista e não vou mais empilhar Império das nozes aberto Olá, eu sou o Esquilo Bem-vindos, posso ajudar? Tudo bem, fique à vontade Olha só pra você Parada, como se não fosse nada O quê? Quer ser empilhada numa pilha gigante? Ah, eu sei que poderia fazer isso Mas eu fiz um juramento Dave! Esquilo, você estava falando com a pasta de dente Eu sinto falta de empilhar Eu sei que é difícil, amigo Mas pense, por pior que pareça, vai ficar pior quanto mais você ficar sem empilhar Ah, valeu Não agradeça Império das nozes fechado Ai... Carrinhos de compra Podiam ser empilhados como um barco Armadilha pra rato Um carrinho de compra gigante Ah, ah, ah Não! Eu não sou um animal Bom, tecnicamente eu sou, mas enfim Fiz um juramento O Império das nozes vem em primeiro lugar Sou recepcionista agora Nada de empilhar Por nenhuma razão Nunca Não Não Não, não Não, 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 não Mas que coisa sem graça Hoje no canal Toque de Pilha Veremos os maiores empilhadores do mundo Ah Ah Eu vou doer em mim Ah Ai Ah Ah Ugh Não conversamos nada sobre empilhar Eu sei E não tô empilhando Sério? Tens certeza disso? Ah Que eu fiz Isso Uh 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 Ai, não! É isso mesmo. Um empilhamento vândalo. Temos um vândalo empilhador. Um vampilhador. E ele está bem encrencado. Tipo, muito encrencado. Ah, sim. É o tipo de crime que pode levar à advertência verbal. Advertência verbal? Dave, acho que empilei os carrinhos de mercado dormindo. Eu posso ser o vampilhador. Assim que eu vi, eu pensei. Foi o esquilo. E o policial falou, o quê? E eu falei, não estou falando com você. E ele disse, tá bom. Temos que garantir que eu não faça isso de novo. Eu não vou dormir nunca mais. 100% possível. Não tem ruim de quê? Te espero hoje para me ajudar a ficar acordado. Guru da vigília sempre ao seu dispor. Mas, Dave, eu não quero mais dormir. Não está lembrado? Está aqui para me manter acordado e sem empilhar. Exato. E agora está muito ocupado em se aconchegar na cama e tomar um leitinho para dormir. Mas, Dave... Fica aí deitado, quentinho e alerta enquanto eu conto uma historinha. Por favor, Dave, não. Era uma vez um príncipe esquilo peludo e elegante que tomava sol em uma vitória regia ao lado de um... Ele deve ter desencanado de ficar acordado. Agora eu posso comer esse peru inteiro sozinho. O deserto é bom. Não tem nada para empilhar. Ai, não! Esquilo, essa uva está uma uva das melhores uvas. Uma uva? Esquilo, o que você está fazendo? Nada! Ah, peraí, como é que é? Ah, agora chega! Se esse empilhamento vândalo continuar, não terei escolha não ser banir o empilhamento em Nogueirópolis para sempre! Se a gente soubesse quem está fazendo isso... Não tem graça, Dave. Se não resolver meu problema de sono, o empilhamento vai ser banido para sempre. É, eu também tinha um probleminha de sono. O de comer do meio. Sério? É, eu consegui me curar. E você também pode, com a ajuda do Dr. Woolworth e sua fabulosa Máquina do Sono. Por que você não me falou isso, tipo, uma semana atrás? Porque eu ia ter encurtado toda a história, quer dizer, aventura. Agora tenta relaxar, Esquilo. Mas me fala uma coisa, o que essa máquina sonhadeira faz? Bom, ela vai fazer você explorar o seu subconsciente e enxergar a verdadeira mensagem dos seus sonhos. Nossa, que demais! E como funciona? Mas, sei lá, o manual estava em sueco e com certeza eu montei tudo errado. Sobrou um montão de peças. Isso não pode ser bom. Não quero mais fazer isso! Sequência de sono iniciada. Eu acho. Bolas de gude são a coisa mais difícil de empilhar. Eu sei. É por isso que nunca tentei empilhá-las. É isso! É um sonho. Empilhei bolas de gude. Mas eu nunca fiz isso. Dave, sabe o que significa? Que perdeu suas bolinhas? Não! Não sou o vampilhador. Esquilo, isso não faz sentido. Não importa! Vamos salvar Noguerópolis! Esse aqui é o último. Removemos todo objeto possível de ser empilhado das ruas de Noguerópolis. É! Por quê? A única coisa que sobrou foi bolinha de gude. O vampilhador não vai resistir a empilhá-las. E enquanto ele cai no truque, nós chegamos com a polícia. Bola de gude! Eu adoro! É, acho que eu já ouvi isso, Dave. Ha, ha! Nós te pegamos! Falador, é o vampilhador de Noguerópolis! Você quase acertou o esquilo, hein? Tranquilo? Jimmy Arta Empilhador! Isso mesmo! Eu estou aqui, para... Ei, peraí! Eu nem imagino quem é Jimmy Arta Empilhador. Será que dá pra fazer um flashback? Tá bom! Há muito tempo, quando fui para o acampamento de recruta empilhador, Jimmy e eu disputamos o prêmio de Melhor Empilhador de Todos. Podíamos ter sido grandes amigos, mas Jimmy era obcecado por bolinhas. Não era, não. Não atrapalhe o flashback. Uma das filhas dele machucou o professor. E aí o Jimmy foi expulso antes de se formar. Isso não acabou, esquilo. Eu terei a minha vingança. Eu terei a minha vingança. A polícia chegou! Então é o tal de vampilhador de Noguerópolis. Muito bem, rapaz. Você vem comigo. Esquilo, por favor. Agora acabou, Jimmy. Falta tão pouco. Eu não posso ter a chance de acabar com isso antes de me levarem. Por favor. Pelo amor ao empilhamento. Dave, você está chorando? Eu achei que nem ligasse para empilhar. Eu não ligo. Eu sou alérgico a bolinhas. Não! Ajuda! Jimmy! Não acabou, esquilo. Jimmy, que bom que você está bem. Não banque o bolsinho. Eu terei a minha vingança. Legal. Foi ótimo te ver de novo. Também foi bom te ver. Não quero dizer. Vingança! Gostei da sua fantasia. Valeu, foi eu que fiz. Vingança! Ele parecia legal. É, o Jimmy é muito gente boa.